Olá, como você está? Tudo bem? Quero te lembrar que a vida pode ser mais leve. Como sempre lembramos por aqui, não só pode como deve, mas aí depende de cada um de nós. Vê a vida com mais leveza, com mais entusiasmo, que claro, naturalmente não estamos falando aqui daquele humor tóxico, né? Aquilo que nós já inclusive fizemos aqui um bate-papo sobre isso, aquelas pessoas que, digamos assim, pesam um pouco na dose de acreditar que vai dar certo e cruzam os braços muitas vezes, pensam de formas inconsequentes. Sabemos que um dos grandes segredos da vida é justamente o equilíbrio. Não comer demais, nem de menos, não dormir demais, nem de menos, beber água na dose certa, porque água, se você bebe excessivamente, te faz mal e olha que água é maravilhosa para a vida, em todo sentido. Mas hoje eu quero te lembrar que tudo o que nós precisamos está dentro de nós. E aí você me pergunta assim, mas Hugo, que história é essa, cara? Como assim que tudo o que eu preciso está dentro da gente? Olha, você sabia que muitas vezes nós buscamos fora o que está dentro? Muitas vezes buscamos por pessoas, por livros, por experiências, aquilo que já existe dentro de nós. Com o desenrolar, com o passar dos anos, das décadas, dos séculos, nós, seres humanos, desenvolvemos a nossa capacidade de raciocínio lógico e isso é maravilhoso. Conseguimos, por exemplo, acessar conhecimentos como a matemática, por exemplo. E aí desenvolvemos a engenharia, a física, a química, determinadas áreas do saber que tanto enriquece, engrandece e fortalece a nossa civilização. Através desses conhecimentos maravilhosos, nós conseguimos construir, por exemplo, embarcações, arranha-céus, aviões, pontes e tudo mais. Nós precisávamos desses conhecimentos para chegar onde nós chegamos e para caminhar para onde nós estamos caminhando, para um mundo melhor. Claro que depende de cada um de nós, cada um fazer a sua parte. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar que dentro de nós existe uma sabedoria divina. Existe uma força muito maior que tudo rege, tudo guia, tudo ilumina. E quantas vezes, quando nós temos um desafio, nós buscamos fora o que na verdade já está dentro. Dentro de nós existe uma sabedoria que nós não entendemos, de tão complexa que é. Vou te dar um exemplo prático. Você vai dormir, você não está preocupado ou preocupada por seu coração continuar batendo. Imagina que tormento seria você deitar e ficar preocupado enquanto você dorme para o coração continuar batendo. Seria um tormento. Possivelmente você não ia dormir com o passar dos meses, dos anos. Acho que o desfecho dessa história não seria muito bom. E sobre a digestão? Você faz uma refeição e vai dormir. O teu corpo continua trabalhando, o seu intestino continua trabalhando, digerindo, processando, absorvendo os nutrientes para que o seu corpo possa se manter vivo e saudável. Você continua respirando porque além do coração continuar batendo, além do intestino continuar funcionando, o seu corpo continua respirando. Isso é maravilhoso. Imagina também que tormento seria você dormir preocupado para não parar de respirar no decorrer da noite. Você toma um corte, por exemplo, o seu corpo faz a regeneração, faz a, entre aspas, correção. Nosso corpo sempre nos perdoa. A sabedoria divina que habita dentro de nós nos acompanha do berço ao túmulo. Determinadas cadeias de fatos e acontecimentos sucedem na nossa vida, no nosso corpo, a todo momento, da hora que nós nascemos ao túmulo. E vou mais além, não só da hora que nascemos, da hora da fecundação. A ciência, por exemplo, não sabe explicar como, por exemplo, determinadas moléculas, né? Digamos assim, começam a se transformar, elas são, digamos assim, exatamente iguais. E daqui a pouco elas começam a se transformar. A partir do momento que há fecundação, começa a acontecer uma sucessão de fatos, de acontecimentos, de reações. E aqueles, digamos assim, aqueles aglomerados de partículas, elas começam a se transformar, embora sejam exatamente iguais. Daqui a pouco elas se transformam num coração, daqui a pouco num cérebro, daqui a pouco num fígado, pulmão, braços, dedos e assim sucessivamente. Quem determina esse ritmo? Quem determina o que vai formar o que e quando? Existe uma sabedoria divina em tudo e em todos. Mas nós temos a tendência de achar que os problemas existem só na nossa vida. Talvez o que falta, meus amados amigos e irmãos, é um pouco mais de entendimento, talvez um pouco mais de esclarecimento, para dar o devido valor aos desafios que todos nós passamos todos os dias. A ideia aqui, você já entendeu, não é naturalmente banalizar a dor de quem seja, ou comparar a dor de quem seja. De forma alguma, toda dor é dor e quem sabe mensurar é quem de fato as tem. Então, não sou eu que vou mensurar a sua dor, ou você que vai mensurar a dor de quem quer que seja. Temos que acolher todos aqueles que precisam ser acolhidos. Hipócrates, que é o pai da medicina moderna, ele tem uma frase, você que me acompanha sabe que eu sou apaixonado por frases. Hipócrates falava assim, curar quando possível, aliviar quando necessário, e consolar sempre. Consolar não só é um papel de profissionais da saúde como eu, ou talvez você que esteja aqui me acompanhando, mas é um papel de todos nós, que antes de ser da área da saúde, eu já acreditava que nós podemos a todo momento consolar aqueles que nos pedem consolo, abrigo, atenção. Consolar os nossos amigos no dia a dia, consolar os nossos familiares, aquele que está passando pela dor, e como eu falei ainda há pouco, a dor é de fato mensurável para aquele que a sente. Nunca o outro pode mensurar a dor de quem quer que seja. Às vezes alguém está passando um desafio muito grande e passa com muita firmeza, resignação, enquanto outros passam um desafio muito superficial, socialmente comparando, e passa com muito mais pesar. Isso depende de vários fatores, porque se você está bem emocionalmente, se você está bem na sua vida e acontece um fato, você vai passar muito melhor. Mas se você vem de uma sucessão de desacertos, ou se você não tem a sua estima muito bem elaborada, pode ser que em algum momento você sucumba em um desafio que não precisava tanto. Por isso, repito, cada caso é um caso e cada caso tem que ser analisado com muita leveza, com muita tranquilidade, avaliando aquele que de fato as tem. Mas vamos voltar para o nosso tema inicial de hoje. A grande verdade, meus amados amigos e irmãos, é que, de fato, tudo o que nós buscamos lá fora está dentro de nós. Tudo o que nós precisamos já existe dentro de nós. Eu contextualizei tudo o que nós falamos até aqui para dizer que o nosso corpo tem uma sabedoria incrível, uma sabedoria divina, que nós podemos, muitas vezes, produzir as nossas doenças e muitas vezes até produzimos, mas nós também podemos produzir a cura. Silenciar um pouco a boca e ouvir. Não apenas ouvir com os ouvidos físicos, mas ouvir com o coração. Em outras palavras, sentir. Nós queremos raciocinar ou racionalizar tudo o que nos acontece. Por que não sentir? Já trouxemos aqui o exemplo, por exemplo, recentemente, dos nossos irmãos, os animais. Os animais, eles já nascem sabendo. Os animais sabem caçar, pescar, nadar, sabem se proteger, procriar, se alimentar, sabem se medicar. E tudo isso de uma forma muito natural. Você nunca viu, por exemplo, um João de Barro fazendo um curso de como construir um ninho. Você nunca viu esse mesmo pássaro lendo uma planta de como construir uma casa. Mas nós precisamos de tudo isso. Por que nós precisamos? Se nós, digamos assim, somos mais evoluídos do que esses irmãos menores, os animais. Porque nós estamos a todo momento tentando raciocinar ou racionalizar tudo o que nos acontece. Quem sabe, e aí é um convite para todos nós, quem sabe, não há uma oportunidade nesses desafios do dia a dia, a cada dia que a vida nos presenteia, tenha talvez uma oportunidade de reaprendermos a viver. Tem uma música que fala que é preciso saber viver, e realmente, é preciso saber viver. E nós estamos todos aprendendo ou reaprendendo a viver. Quem sabe nos conectarmos ou nos reconectarmos com essa essência divina que nos criou. sentindo de fato as energias, o perfume das manhãs, sentindo de fato as energias do nosso próprio corpo. Sabe aquele dia que você acorda com certa angústia e você tenta viver, trabalhar, reagir, como se nada estivesse acontecendo? para um pouco e pensa, peraí, por que eu estou sentindo essa angústia? O que essa angústia quer me dizer? O que tem aqui que eu preciso entender? Talvez seja uma oportunidade. Você sabe muito bem que eu adoro frases, né? E citando uma delas aqui que eu gosto muito, é uma frase do nosso querido benfeitor Emmanuel, que nos dizia que muitas vezes o mal é o bem não compreendido. E olha que coisa curiosa. Isso é um ponto de luz para que a gente possa reparar um detalhe muito importante para a nossa vida. Aquilo que muitas vezes nós achamos ser muito ruim, quem sabe, na verdade, ao contrário, é muito bom. Sei lá, perdi um emprego. Olha, talvez aquele emprego já tenha chegado no seu momento, digamos assim, de encerramento, o seu ciclo tenha se fechado e você se entrega à mudança, claro, há um desconforto, há uma série de sensações desagradáveis, porque nós precisamos e buscamos aquela sensação de segurança quando na verdade não existe. E aí, você sai do emprego, passa aquelas duas, três, quatro, seis, oito semanas desconfortáveis até que você cai em si e fala, eu vou tocar a vida. Não adianta ficar chorando lei derramada, vamos tocar a vida, vamos viver. E aí você vai buscar um outro emprego e daqui a pouco se prepara, faz suas preparações, desenvolve suas habilidades, reacende suas competências, se lança no mercado e olha que interessante, você consegue um emprego muito melhor do que aquele que você estava reclamando por ter perdido. Acontece algumas coisas importantes aqui que vale a pena nós pontuarmos. Poucos de nós conseguimos ter essa clareza ao ponto de avaliar que a mudança foi desconfortável, mas nos gerou um acréscimo de conhecimento, renovou as nossas energias e nos trouxe o novo. Às vezes, nós entramos numa roda viva que nem paramos para pensar. E aí, o aprendizado é interessante, mas boa parte dele é desperdiçado por falta de uma capacidade ou sensibilidade para observação. Eu gosto sempre de lembrar que muitas das engenharias das invenções trazidas por grandes avatares da humanidade foram feitas justamente pela capacidade ou pela arte como queira da observação. Pessoas estudiosas contam que Santos Dumont ficavam observando os pássaros antes de desenvolver os aviões e no processo de desenvolvimento ele também ficava analisando. E basta que a gente possa observar o observado que você vai perceber que os aviões eles sempre imitam os pássaros. Alguns aviões imitam alguns animais, alguns pássaros. A forma de pousar, a forma de fazer suas curvas, a forma de decolar. O helicóptero, por exemplo, dizem que imita o beija-flor. Eu acho que é bem interessante porque tem movimentos similares entre eles. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a nossa capacidade de observar a vida. Estamos falando aqui, claro, da vida dos outros. Em termos de redes sociais, nós temos aí uma pandemia de vigilância à vida dos outros. E aí temos o outro problema que foge aqui do nosso tema inicial. mas esse problema é que a gente começa a achar que todo mundo tem uma vida maravilhosa e só nós temos problemas. Isso não é verdade? Quem sabe olhar para dentro, deixar de perceber aquelas situações ou fatos que não vão nos levar adiante. Cada um deve gerenciar a sua vida e nós só podemos e devemos, digamos assim, colocar um pouco de atenção à vida do outro se for para ajudar de acordo com a nossa capacidade e interesse daquele outro. Mas vamos voltar para a nossa capacidade de observação e as nossas experiências. A bem da verdade, meus amados amigos, eu preciso dizer que a nossa vida, por mais que nós estejamos vivendo aqui, estejamos vivendo os nossos desafios, ela pode ser muito melhor se nós passarmos a valorizar tudo aquilo que nós temos. E nós, se nós passarmos a fazer isso e passarmos a dar o devido valor aos nossos problemas, por que o devido valor? Nem mais, nem menos. Não valorizar ou não supervalorizar e nem desvalorizar. Colocar a dose certa de entendimento, de atenção, mas valorizando tudo que nós temos de bom. Assim, nós estaremos fortalecidos para que nós possamos resolver as questões que a vida naturalmente apresenta a todos nós a todo momento. Pensa nisso. e as respostas para essas perguntas não estão lá fora. Na maioria das vezes, elas estão dentro de nós. Basta silenciar um pouco, respirar e se conectar com essa força divina que habita em cada ser. Eu desejo a você paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Eu sou Hugo Richard e olha, eu desejo que nós nos encontremos aqui muito em breve. Até logo. Tchau. 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 Tchau.